Olá, boa noite. Eu sou Caroline Blaut e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Dar a universidades e institutos federais maior autonomia financeira por meio de quebras de barreiras burocráticas. Esse é o Futurice, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. As instituições vão poder ter acesso a mais de 100 bilhões de reais. O programa permite a entrada de dinheiro privado em universidades e institutos federais que poderão fazer parcerias, criar fundos de doações, usar imóveis como fonte de renda e até batizar prédios em troca de patrocínio. Outra possibilidade é pela Lei Rouanet. Neste caso, um empresário poderia receber incentivos fiscais quando financiar bibliotecas ou museus. A adesão das universidades é voluntária e haverá consulta pública sobre o assunto pelas próximas quatro semanas. Para que o Futurice entre em prática, é preciso alterar a legislação. A dos fundos constitucionais e do marco legal da ciência e tecnologia são exemplos. Mas, segundo o secretário de Educação Superior, uma única proposta de alteração legislativa resolveria a questão. O projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até agosto deste ano. Segundo o MEC, essa é uma alternativa para gerar recursos para as universidades públicas. Não se trata de privatização e sim melhorar a gestão. Tem que aderir a critérios, de novo, governança, gestão, transparência com dinheiro público. A proposta estará em consulta pública até o dia 15 de agosto. Mais detalhes no site do Ministério da Educação. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.